Eu estou precisando muito de ajuda e eu tive aqui outro dia sortear uma bezerra, mas só que o que vendeu foi a conta de pagar a farmácia, então não deu muita coisa, mas o que eu preciso mesmo, na verdade, é de uma ajuda para mim poder pagar o hospital de Mineiros, que ainda tem três cheques de 3.245 e mais um de 1.107. Nós estamos passando por uma situação muito difícil, a gente está comendo cesta básica que nós estamos ganhando, não está fácil e eu preciso muito e eu imploro a população de Altaquari, se puder me ajudar, pode me ligar. O meu telefone é 997-102586, então eu peço, por favor, as pessoas que puderem me ajudar, pode me ligar. Em Deus de já, muito obrigada, eu já agradeço a todas, as pessoas que quiserem me ajudar, que Deus abençoe a todas. Dona Irani, a cirurgia que a senhora fez foi quando e qual foi essa cirurgia? Foi dia 20 de fevereiro que eu fiz a cirurgia, fiquei muito mal e eu fui para Mineiros para fazer uma tomografia, minha intenção era de fazer o exame e voltava aqui para que o doutor Claudio me encaminhasse para algum lugar, mas eu estava muito mal e eu não podia voltar para trás, que o médico colocou e eu morreria na estrada, que eu estava vomitando as fezes. Isso não foi a primeira vez que aconteceu isso comigo, já foi a terceira vez, porque eu morar em Castilândia, lá aconteceu isso, passei muito mal, fiz a cirurgia, mas e aí aconteceu aqui de novo. Aí eu fiz cirurgia a primeira vez, a segunda vez deu complicação, o intestino dobrou e eu tive que voltar as pressas para trás. Então não teve como eu esperar o SUS, não teve como eu fazer cirurgia pelo SUS, porque é muito demorado e eu não tive outra opção, por isso eu estou aqui pedindo essa ajuda a todas. Então, vamos lá.